Neste vídeo você vai ver um comparativo das câmeras do Galaxy M22 versus as câmeras do Redmi 10. Testei em dia, testei à noite, foto, vídeo. É isso que você vai ver a minha análise depois da vinheta. Olha, e antes de começar aqui o teste, se você tá chegando agora aqui no canal, venho te lembrar que toda análise que eu irei aqui fazer vai ser baseada na minha opinião. Antes de realmente mostrar as imagens, venho aqui passar as informações das câmeras que temos nos aparelhos. Aqui no Redmi 10 nós temos uma câmera principal de 50 megapixels, uma câmera grande-angular de 8 megapixels, uma câmera macro e sensor de profundidade, aquele que tira foto e retrato, desfocando o fundo de 2 megapixels cada lente. Já aqui no Galaxy M22 é praticamente a mesma coisa. A única diferença é que a sua câmera principal é de 48 megapixels, todo o restante vai ser igual. Já na câmera frontal, temos aqui sim uma diferença. O Redmi 10 tem uma câmera frontal de 8 megapixels, enquanto aqui no Galaxy M22 nós temos uma câmera frontal de 13 megapixels. Mas vamos ver realmente o teste, a questão da qualidade de imagem. Vai aparecer aí a primeira imagem pra você. Vamos começar de dia com a câmera principal. E uma coisa pra se dizer agora que você está vendo a imagem, que todas as fotos foram tiradas na mesma altura, na mesma distância, mas a lente de câmera de cada celular é um pouco diferente. Então mesmo que eu esteja na mesma distância com o Galaxy M22 e o Redmi 10, a forma de aproximação ou distância da lente se comporta de uma maneira diferente. Na minha opinião, aqui na câmera principal, o Redmi 10 se saiu na frente, embora os meus olhos estão fechados na hora da foto, eu achei o contraste melhor que a do Galaxy M22. A imagem do Galaxy M22 está com o céu mais estourado e também com menos contraste, fazendo com que a imagem fique meio que sem vida comparado ao do Redmi 10, que está se saindo melhor. Já na câmera grande-angular, na minha opinião, também o Redmi 10 se sai melhor em questão de contraste, em questão de céu, na imagem como um todo, mas em questão de ângulo, de ampliação do campo de visão, o Galaxy M22 está se saindo melhor. Ele consegue realmente pegar mais o campo do que aqui o Redmi 10. Já no modo desfoque, eu também achei que o Redmi 10 se saiu melhor do que aqui no Galaxy M22. O desfoque em si, se for levar em consideração, de ambos são bons. O celular realmente consegue reconhecer o que é o objeto ou a pessoa em foco e o que deve ser desfocado. Tem essa boa separação acontecendo. Mas o nível de desfoque aqui do Galaxy M22 é um pouco mais suave, enquanto aqui no Redmi 10 ele é um pouco mais forte. Se você levar em consideração intensidade, o Redmi 10 é maior. Mas em relação ao desfoque em si, ambos conseguem fazer uma boa interpretação, na minha opinião, pela proposta dos celulares. E aí falando até pela proposta, em relação a preço, tem links na descrição, caso você se interesse por algum dos dois, está aí pesquisando para comprar, para você comprar em lojas confiáveis. Sempre eu trago aí uma oferta legal lá nos nossos grupos de oferta do WhatsApp e do Telegram, então é sempre bom você ficar de olho. Já com relação à câmera macro, como eu já informei, a lente é um pouco diferente um do outro. O Galaxy M22 trouxe a imagem um pouco mais próxima e, na minha opinião, ela também está melhor. Elas estão muito parecidas com relação à qualidade, mas se for para escolher um, eu vou de Galaxy M22. E uma coisa que você também tem que se atentar, mesmo ainda não tendo algum dos celulares ou querendo saber mais, né, sobre a qualidade deles, é se você está inscrito no canal e já faz parte da família compra aprovada. Vai, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado, para assim você sempre ficar atento quando lançar um vídeo novo, conteúdo interessante, tecnologia, que vem de encontro para te ajudar numa opinião sincera. Agora vamos começar a ver as câmeras de selfie, como é que se sai de dia para você tirar aquela foto para as redes sociais. Na minha opinião, sinceramente, o Galaxy M22 trouxe uma imagem melhor. Se você até percebeu, o contraste está melhor, está com mais vida comparado ao Redmi 10. Até o céu mesmo, né, no Redmi 10 está mais acinzentado, enquanto no Galaxy M22 está azul. É um grande contraste que a gente já consegue olhar só por aí. E um outro ponto, até para se levar em consideração, que eu não pude tirar a foto desse jeito pela minha limitação do Redmi 10, é que aqui no Redmi 10, eu consigo tirar foto na frontal apenas com uma opção. Já no Galaxy M22, quando eu vou tentar tirar uma foto, ele me dá duas opções. Ou tirar a foto de um formato a uma distância mais próxima, ou uma outra com uma opção de maior distância. Já aqui no Redmi 10, nós não temos essa opção, é algo interessante para ser falado. Já no modo desfoque, a minha opinião se mantém. Nem Galaxy M22 se isso é o melhor, mas o desfoque em si, ambos têm uma boa inteligência para reconhecer o meu corpo e o ambiente ao redor. Agora vamos começar a ver em ambiente noturno, à noite, com menor claridade, como é que fica as imagens. Está agora aparecendo para você na câmera traseira principal. Eu, particularmente, vou dizer que eu gostei da imagem dos dois. Mas o Galaxy M22 está trazendo melhor clareza e também maior brilho comparado ao Redmi 10. Na câmera grande-angular, a minha opinião se mantém, Galaxy M22 um pouco melhor. Mas a verdade tem que ser dita, né? À noite, nenhum dos dois está se saindo tão bem assim, com pouca claridade no ambiente. Agora vamos ver com o modo noturno ativado. O modo noturno é uma função que nós temos em ambos os celulares, que ele ajuda, trabalha para quando você estiver em um ambiente com pouca claridade, a imagem fica com melhor brilho, né? E é bem nítido, né? O Galaxy M22 está bem superior ao Redmi 10. A imagem do Redmi 10, embora sim, tivemos uma boa melhora aqui na câmera principal, está com mais brilho do que antes, ela está sem vida. Enquanto aqui no Galaxy M22 também melhorou um pouco, não tanto assim como no Redmi 10, está muito mais escuro e clarear bem, ela clareou um pouco mais e não perdeu tanto contraste. Ficou com um contraste bem mais equilibrado comparado aqui ao Redmi 10. Agora, mais um ponto que eu tenho que dar créditos ao Galaxy M22, que é o seguinte. O modo noturno no Redmi 10 só funciona na câmera principal. Eu não consigo utilizá-lo para tirar foto na câmera grande-angular, coisa que é possível aqui no Galaxy M22. Neste vídeo eu não vou trazer uma imagem com a câmera grande-angular no modo noturno, porque estamos fazendo um comparativo. Caso você até queira saber como fica a qualidade de imagem, vai ver o vídeo lá dos testes de câmera só do Galaxy M22, que lá eu disponibilizei a diferença sem e com o modo noturno na câmera grande-angular. Agora vamos ver as selfies à noite, como é que fica. Se você conseguir perceber, em relação a brilho, o Redmi 10 está se saindo melhor do que o Galaxy M22. Mas em questão da qualidade da imagem como um todo, na minha opinião, o Galaxy M22 está se saindo melhor. A do Redmi 10 está meio borrada e a do Galaxy M22, isso não acontece com tanta intensidade como a do Redmi 10. Agora um outro ponto também interessante se dizer, Galaxy M22 tem o modo noturno para ser ativado na câmera frontal. Redmi 10 não tem esta possibilidade, então mais uma imagem que eu irei trazer aqui no vídeo, pode depois conferir só no teste de câmera do Galaxy M22. Agora vamos ver os vídeos. E aí, quem será que grava melhor, quem se sai melhor neste teste em vídeos em ambiente de dia e ambiente à noite? Vamos começar com o ambiente de dia, com a câmera principal. Na minha opinião, o Galaxy M22 está se saindo melhor aí no vídeo, a qualidade do vídeo ficou com um contraste superior no Galaxy M22, não trazendo um aspecto frio, de uma imagem fria como ocorre aí no Redmi 10. O Galaxy M22 também tem uma estabilização de vídeo e o Redmi 10 não tem. E o que isso significa? Significa dizer que se você está gravando um vídeo, você pode perceber que está mais tremido no Redmi 10 do que aqui no Galaxy M22. Já na câmera grande-angular, a minha opinião se mantém. O Galaxy M22 traz maior brilho, claridade aí para o vídeo e também tem a função de utilizar a estabilização de vídeo. O Redmi 10 não tem também aqui na grande-angular, então mais uma vez, Galaxy M22, na minha opinião, se saiu melhor. Agora vamos ver a câmera traseira à noite principal. Uma coisa é clara, né? Nenhum dos dois celulares se sai muito bem em ambiente, com pouca luminosidade. Porém, a diferença entre os vídeos, mesmo que os dois não estejam tão bons, dá para ver que o Galaxy M22 se saiu muito superior ao Redmi 10. O Redmi 10 está com uma imagem mais borrada, com menor compreensão comparado ao vídeo do Galaxy M22. Agora vamos ver na grande-angular como é que a imagem fica. Tirando o fato aí da tremulação que o Redmi 10 realmente vai ter, eu particularmente acho que a imagem do vídeo ficou muito semelhante nos dois, então eu vou deixar que você está aí verificando o vídeo e tira as suas próprias conclusões. Agora vamos ver a câmera de selfie de dia, como é que fica. Eu achei que ambos trouxeram uma qualidade de vídeo legal. Mas o Galaxy M22 está com um vídeo com melhor contraste comparado ao Redmi 10. Eu também tenho a sensação que ele é mais limpo e nítido, o meu rosto, comparado ao do Redmi 10. Agora vamos ver o vídeo da selfie à noite. E, olha, eu não sei você, mas para mim o Galaxy M22 está se saindo muito melhor do que a câmera do Redmi 10. Note que o vídeo do Redmi 10 está mais borrado do que a do Galaxy M22. Sem contar também que a lente da câmera do Galaxy M22 traz maior captação de luz comparado ao do Redmi 10. Bem, era este comparativo que eu queria trazer hoje para você. O que você achou? Comenta para mim. Deixa nos comentários qual dos dois você achou mais interessante com relação à câmera. Eu já trouxe outros comparativos destes dois celulares analisando outros pontos. Você também pode dar uma olhada aí no canal para tirar as suas conclusões ou tirar as suas dúvidas com relação a outros aspectos deles. Mas aqui com câmera, na minha opinião, o Galaxy M22 se saiu melhor normalmente, né? Quando a gente faz um comparativo de câmera, as câmeras da Samsung se saem melhor comparado às suas concorrentes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.